Hora de tirar dúvidas sobre a língua portuguesa. Pois é, e para falar isso, para falar sobre a língua portuguesa, a gente recebe o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Professor, obrigado pela presença do senhor aqui no Link Record News. Bom dia, Nola. Bom dia, Lidiane. E hoje, nessas semanas, vamos falar sobre a época de Natal. Bom dia aos telespectadores também. Já nessa semana, eu ainda volto na quinta para desejar um Feliz Natal, mas hoje a gente já separou algumas questões específicas do Natal. E eu já começo fazendo uma pergunta para a gente direto ao assunto. Quando agora a gente vai comemorar de sábado para domingo o Natal? Você vai beber, você vai degustar o champanhe, Nola, ou a champanhe? Pois é, e aí? Sem do champanhe está bom, né? Sem do champanhe está bom. Sem do champanhe na mesa, está legal. E aí, para a Lidiane, e é champanhe com GNE no final ou com NHE mesmo no final? O NHE seria aportuguesado? Seria o aportuguesamento. E aí você escreve como, se você precisar escrever... Por exemplo, agora nesse GC que fica aqui embaixo da gente, aqui, ó. Se a gente precisasse escrever champanhe aqui embaixo, você escreveria como, Lidiane? Com NHE. Com NHE ou com GNE? Pois é, eu ia querer ser um pouco diferentão, colocaria como a cidade francesa. Pronto. Mas aí estaria certo? Aí, então, esse detalhe é importante. Se você quiser se referir à cidade francesa, né? Na qual foi fabricado pela primeira vez o vinho de champanhe, aí você pode escrever champanhe com P-A-G-N-E no final. Sem problema, porque a referência é a cidade. Aqui no Brasil, já essa palavra já foi, como a Lidiane disse, aportuguesada, né? Então, aqui no Brasil, a gente usa champanhe, né? Com P-A-N-H-E no final. Ou também champanhe, né? Tanto champanhe com o E no final, como champanha com o A no final, as duas formas são aceitas. O importante, segundo o gramático Evanildo Bechara, que eu vou colocar aqui para vocês, ele coloca de uma maneira muito clara isso, né, o Evanildo Bechara. Ele diz assim, é o vinho de champanhe que é a cidade proveniente desse tipo de fermentação, né? Eu não tenho conhecimentos técnicos dessa fermentação do vinho, mas é um vinho de champanhe com uma uva específica, com uma formatação, com uma fermentação específica. Se algum telespectador, inclusive, souber, quiser mandar mensagem, vai ser ótimo. Mas é o vinho de champanhe, portanto, o champanhe. Referência à cidade, GNE no final. Referência à bebida aqui no Brasil, NHE. Se for usar champanhe, também é o champanhe? O champanhe. O champanhe, porque é o vinho de champanhe. O vinho de champanhe. É uma referência à localização. Então, pegue seu champanhe para brindarmos? Pegue o seu champanhe, mas normalmente as pessoas que utilizam o O, eles acabam usando a forma com E no final. Pegue o champanhe, né? E se você parar bem para pensar, mesmo quando a gente fala, a gente nem fala esse E ou esse A no final. A gente fala champanhe. Champanhe, né? E coloca esse no final, né? Falando de bebida, sanando uma dúvida do telespectador que mandou aqui, o Leonardo Fregonesi. Ele falou que ele gosta muito. Ele falou, professor, eu uso chope. Eu uso chopes. Eu uso chopes. Eu uso chope. Como é que eu uso? Aí eu transfiro a pergunta para vocês. Como é que vocês pedem? Um chopes? Um chope? Se eu estiver em São Paulo, me vê um chopes e dois pastéis. Me vê um chopes e dois pastéis, né? A palavra correta em língua portuguesa é chope. C-H-O-P de Paulo e de escola. Chope. Não com dois P's? Não com dois P's. Aqui no Brasil, em português, já está no dicionário, já está no VOLP, vocabulário autográfico da língua portuguesa. Chope. C-H-O-P. Chope. Então, se você for pedir mais de um, chopes, né? Dois chopes, três chopes, como qualquer outra palavra que tenha desinência do plural. Mas o correto é chope. Tá bom? Não é para usar chopes. Muito bem. O pessoal já está tomando bastante, hein, nessa época de Natal. Falando de champanhe, chope. O pessoal já está tomando bastante, mas sempre lembrando, só tomar. Se você gostar, toma um pouquinho, não se esqueça, por favor. Não vai dar nenhum vexame na festa de Natal, né? Pode comer muito panetone, pode tomar um pouquinho de bebida, mas não vai dar nenhum vexame, principalmente se for dirigir, né? Agora vamos, então, tentar equilibrar? Bebemos muito, vamos comer um panetone? Vamos comer um panetone, né? Por exemplo, a palavra panetone foi uma outra dúvida que surgiu na internet, por isso eu trouxe. É uma curiosidade, não sei se pode ser uma dica, é mais uma curiosidade. A palavra panetone, né? Tinha um vendedor ali na Itália que queria fazer alguma coisa diferente para pegar no comércio as vendas e fazer um pão diferente. Ele fez um pão com frutas e especiarias. E ele chamou de pan de tone. E esse tone, por conta das especiarias. E aí, de tanto falar pan de tone, pan de tone, ficou o nosso querido panetone, que agora a gente vai ao mercado ali de aninola, quantas variedades tem chocotone com mousse, com mousse de leite. E o preço lá em cima, né, Rodrigo? O preço lá em cima, né? Tá caro comprar um panetone, que na verdade já tem tanta coisa no panetone. Acho que aquele tradicional, todo mundo ainda compra o tradicional? Vocês comem o tradicional? Não, eu compro até, mas eu não gosto das frutinhas. Os filhos preferem só o chocotone. Eles falam, pai, eu não gosto daquelas frutinhas, eu quero chocotone. Mas independente disso, veja que legal, a língua portuguesa adaptou. Chocotone, chocolate com panetone. E assim é a língua. A língua muda, a língua se adapta. Vai pegando um sufixo, um prefixo. E aí a gente vai formando essas palavras tão bacanas. Hoje a gente falou de champanhe, de chopp e de panetone. Pra contextualizar aqui com o Natal, que a gente vai viver essa semana ainda. É, quinta-feira tem mais. Ainda falando dessa época festiva. Falando dessa época festiva, quinta-feira tem mais dúvidas, mais questões aí pra gente passar. Tá ótimo, Rodrigo. Até quinta-feira. Obrigado, bom dia, até quinta.